Mediunidade gratuita Nem em qualquer outra espécie de seu trabalho pessoal Deus deseja que a luz atinja a todos E não que o mais pobre seja deserdado e possa dizer Não tenho fé porque não pude pagar Não tive a consolação de receber o estímulo E o testemunho de afeição daqueles por quem choro Pois sou pobre Eis porque a mediunidade não é um privilégio E se encontra por toda a parte Fazê-la pagar seria portanto desviá-la de sua finalidade providencial Qualquer pessoa que conheça as condições em que os bons espíritos se comunicam Sua repulsa a todas as formas de interesse egoísta E saiba como pouca coisa basta para afastá-los Jamais poderá admitir que os espíritos superiores Estejam à disposição do primeiro que os convocar a tanto por sessão O simples bom senso repele semelhante coisa Não seria ainda uma profanação evocar por dinheiro os seres que respeitamos Ou que nos são caros? Não há dúvida que podemos obter manifestações dessa maneira Mas quem poderia garantir-lhes a sinceridade? Os espíritos levianos, mentirosos e espertos E toda a turba de espíritos inferiores Muito pouco escrupulosos Atendem sempre a esses chamados E estão prontos a responder ao que lhes perguntarem Sem qualquer preocupação com a verdade Aquele, pois, que deseja comunicações sérias Deve primeiro procurá-las com seriedade Esclarecendo-se quanto à natureza das ligações do médium Com os seres do mundo espiritual Ora, a primeira condição Para se conseguir a boa vontade dos bons espíritos É a que decorre da humildade Do devotamento E da abnegação O mais absoluto desinteresse moral e material Ao lado da questão moral Apresenta-se uma consideração de ordem positiva Não menos importante Que se refere à própria natureza da faculdade A mediunidade séria Não pode ser e não será jamais uma profissão Não somente porque isso a desacreditaria no plano moral Colocando os médiums na mesma posição dos leidores da sorte Mas porque existe ainda uma dificuldade material para isso É a que se trata de uma faculdade essencialmente instável Fugidia, variável Com a qual ninguém pode contar na certa Ela seria, portanto, para o seu explorador Um campo inteiramente incerto Que poderia escapar-lhe no momento mais necessário Bem diversa É uma capacidade adquirida pelo estudo e pelo trabalho E que por isso mesmo torna-se uma verdadeira propriedade Da qual é naturalmente lícito tirar proveitos A mediunidade, porém Não é nem uma arte Nenhuma habilidade E por isso Não pode ser profissionalizada Ela só existe graças ao concurso dos espíritos Se estes faltarem Não há mediunidade Pois embora a aptidão possa subsistir O exercício se torna impossível Não há, portanto, um único médium no mundo Que possa garantir a obtenção de um fenômeno espírita Em determinado momento Explorar a mediunidade, como se vê É querer dispor de uma coisa que realmente não se possui Afirmar o contrário É enganar os que pagam Mas há mais Porque não é de si mesmo que se dispõe E sim dos espíritos Das almas dos mortos Cujo concurso é posto à venda Este pensamento repugna instintivamente Foi este tráfego Degenerado em abuso Explorado pelo charlatanismo Pela ignorância, a credulidade e a superstição Que provocou a proibição de Moisés O espiritismo moderno Compreendendo o aspecto sério do assunto Lançou o descrédito sobre essa exploração E elevou a mediunidade A categoria de missão A mediunidade é uma coisa sagrada Que deve ser praticada santamente Religiosamente E se há uma espécie de mediunidade Que requer esta condição de maneira ainda mais absoluta É a mediunidade curadora O médico oferece o resultado dos seus estudos Feito ao peso de sacrifícios geralmente penosos O magnetizador O seu próprio fluido E frequentemente A sua própria saúde Eles podem estipular um preço para isso O médium curador Transmite o fluido salutar dos bons espíritos E não tem o direito de vendê-lo Jesus e os apóstolos Embora pobres Não cobravam as curas que operavam Que aquele pois Que não tem do que viver Procure outros recursos Que não os da mediunidade E que não lhe consagre Se necessário Senão o tempo de que materialmente possa dispor Os espíritos levarão em conta o seu devotamento E os seus sacrifícios Enquanto se afastarão Dos que pretendem fazer da mediunidade Um meio de subir na vida Se você gostou Aproveite Clique no sininho Para receber nossas notificações E compartilhe Quem acredita na paz Divulga o bem O meu Deus É só palmar Aproveite Aproveite A CIDADE NO BRASIL